Me Lembro Lamparinha à noite na cozinha, a bacia pra lavar os pés A brasa do fogal de lenha, na parede um moedor de café O som no assoalho de tábua, o rugido das vacas leiteiras Barulho do balde de leite, o purgente Rangir das porteiras Ei, ei, tem bubom que não volta mais Em frente à janela da sala, com seu canivete afiado Vovô desfiava as correias, pro início de um laço trançado Chicote, cabrez de bacheiro, chapéu, as esporas e capa Cambitos pra fazer sedém, com cabelo no ramo de vaca A vovó preparando a merenda, requeijão e queijo com melado A farinha de milho com leite, servido em prato esmaltado Ei, 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 tempo bom que não volta mais Recordo os banhos de balde, enchido com água esquentada Porque nas férias de julho, a água ficava gelada Linho de galinha escondido, no tronco da velha mangueira A casa do carro de boi, no pé do morão da porteira Os cristos e o som de berrante, o sol por detrás dos potreiros Os piões recolhendo a boiada, no curral dos boiadeiros Tempo bom que não volta mais Lembranças e tantas saudades Passagens Que a mente me traz Oh, 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 oh